Olá, mais delicinha da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou falar um pouco sobre a parte negativa de emagrecer. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o Emagrecer de Vez, que é um projeto que me ajudou a perder 25kg e eu fiquei muito feliz e quero compartilhar essa alegria com vocês de casa também. Porque absolutamente tudo na vida tem os seus prós e os seus contras, né? Então, até mesmo no emagrecimento existem algumas coisas que você não fica tão satisfeita. E o que eu vou falar é uma visão pessoal, é a minha experiência no emagrecimento. Claro que isso não acontece com todo mundo, enfim, é uma visão bem pessoal. Quando eu comecei a emagrecer, algumas partes do meu corpo que eu não gostaria de perder começaram a diminuir. consideravelmente. Uma dessas são os meus seios. Eu nunca fui uma pessoa, uou, tipo, big tits, peituda. Mas eu tinha um peitinho considerável antes. Quando eu comecei a perder peso, o meu peito, ele começou a se tornar um peito até de um pré-adolescente, sabe? Tipo, eu comecei a perder totalmente o meu peito. Claro que o peito tem gordura e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a gente gostaria de perder a barriga, por exemplo. Que é uma coisa que fica aqui, ó. Difícil de perder, mas não o peito, não a bunda, enfim. Bumbum é outro caso, né? Eu sempre tive bastante bumbum. Sempre fui meio tanajúria. Tanajúria. E, mano, meu bumbum, tipo, tô perdendo e tá quase uma tábua, sabe? Claro que são coisas que não me deixam tão satisfeitas, mas eu penso no meu bem maior, que é a minha saúde, o meu bem-estar. Mas são coisas que eu tô compartilhando que pra mim não foram tão positivas, assim, no emagrecimento, entende? Gostaria, por exemplo, de não ter perdido peito, de não ter perdido bunda. Seria bom, se a gente pudesse emagrecer, escolher as partes do corpo que a gente quer perder peso, né? Mas o corpo, ele não faz isso. Ele vai perdendo tudo mesmo e você que lute aí, se você depois quiser alguma coisa a mais. Se quiser um peito, vai ter que pôr silicone, se quiser uma bunda, vai ter que malhar a bunda ou, sei lá, pôr silicone também. Coisas que eu não vou fazer, enfim. Outra situação, né? Você acaba perdendo todas as suas roupas. Tem muita gente que fala, nossa, mas isso é maravilhoso, eu gostaria, amaria comprar roupas novas. É, mas aí você vai ter que mudar todo o seu guarda-roupa. E pra gente que não tem dinheiro jorrando a litros, né, acaba saindo uma graninha a mais, né? Porque você vai ter que comprar mais calça, mais blusa, porque tudo fica muito largo, suas calças não entram mais. Então, essa é a parte negativa. Óbvio que a gente fala isso como negativo, mas é um prazer você comprar uma roupa nova e se sentir melhor na roupa. Mas, com uma roupa com caimento melhor, sabe? Se sentir bem, isso é importante. Mas não deixa de ser um fato negativo você perder todas as suas roupas, né? Outro fator que eu apontaria como negativo é uma questão mais psicológica. Quando você vai emagrecendo, é muito importante você ter um acompanhamento psicológico. Senão você começa também a ficar com algumas neuras e também com um temor de voltar a ter o peso de antes, de engordar. Então é muito importante você ter esse acompanhamento pra você ter um profissional com quem conversar, né? Com quem escoar os seus temores, os seus medos. Porque isso, se não for tratado, esses temores, esses medos, pode tornar a pessoa anoréxica, bulímica, com uma série de transtornos alimentares. E por isso é muito importante esse acompanhamento profissional. Outro ponto que pegou, pelo menos pra mim, foi a flacidez. Eu fiquei com flacidez nos braços, na parte interior das coxas. Dizer que eu não me importo com isso seria uma tremenda de uma hipocrisia. Eu me importo, eu me incomodo, mas não de uma forma exagerada. Eu sei que isso é resultado dos muitos quilos que eu perdi. Eu tava bem gordinha, eu perdi 25 quilos. E um dia eu faço uma cirurgia, entro na faca, tiro o excesso de pele. Por enquanto isso me incomoda, mas não há ponto de eu fazer a cirurgia agora. Eu quero esperar um pouco pra ver como o meu corpo vai se comportar ainda. E perder mais uns quilinhos também, pra quando eu fazer a cirurgia já tá no meu peso que eu desejo, né? É basicamente isso, gente. Eu acho que tudo na vida tem sua parte positiva, sua parte negativa. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso. São coisas que eu aprendi a lidar, sabe? É claro que algumas coisas, como eu falei da parte do peito, do bumbum, deixa a gente meio, né? Ah, que triste. Mas assim, eu sempre me vi com muito carinho, sabe? Eu não fico me torturando, eu não fico me martirizando. Eu vejo o meu corpo como um templo. Eu devo cuidar, devo amar como ele é. E, na medida do possível, transformar e modificar aquilo que eu posso. Mas tem coisas que são incontroláveis, que não dependem de mim. Então, as que eu posso mudar, eu mudo. As que eu não posso, eu aceito. Ou faço cirurgia, né? Mas vamos dar um tempo disso. Eu nunca fiz cirurgia. Eu tenho um cagaço pra cirurgia. Tenho medo de morrer. Mas quem sabe um dia. E você, de casa? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal. Aqui no YouTube tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui. Em inscrever-se. Pelo menos um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem da paz e até a próxima. Tchau!